Um apartamento amplo com dois quartos, sendo um suíte, sala e cozinha já conta com planejados. Olá pessoal, sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e o apartamento que eu quero trazer para vocês hoje fica no Top Life em Taguatinga, no Miami Beach, Torre A. E olha só, conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, dois quartos sendo um suíte e um dos quartos já com planejado. E olha só, o residencial oferece aqui uma área de lazer completíssima, com piscina, churrasqueira, espaço gourmet e muito mais. E já iniciando aqui pela sala, olha só, nós temos uma sala aqui bem espaçosa para dois ambientes. Você pode perceber o tamanho do espaço aqui, meu amigo, olha só, nós temos um baita de um sofá aqui, para três lugares. Temos aqui um baita de um painel de parede, lembrando que esse painel aqui da TV vai ficar. E olha, a vista que nós temos aqui para Taguatinga. Desse outro lado de cá, você percebe que nós temos, como eu já citei, é uma sala grande para dois ambientes. Então você tem uma bela de uma mesa de jantar aqui, com quatro lugares. E olha, papel de parede ficou super bacana. Desse outro lado de cá, você percebe que a gente tem aqui um revestimento. Pessoal, modelo 3D, como ficou bacana. Aqui nós já temos a cozinha, com um estilo aqui, americano, com essa bancada. Você pode estar colocando aqui uma cadeira, uma banqueta. Então você percebe que você tem bastante espaço aqui da sala. Olha o vão, o espaço que a gente tem ali, para que você possa estar circulando tranquilamente. Já aqui dentro da cozinha, olha só, você tem uma cozinha também grande. É uma cozinha bem espaçosa. Espaço aqui para a sua geladeira. Olha só o quanto que nós temos aqui também de bancadas em granito. Tem uma pia em granito. Já conta com fogão, com uma coifa. Espaço aqui para você estar colocando a sua máquina de lavar. E olha, a área de serviço aqui também ficou super show, pessoal. Tudo no acabamento, no granito mais escuro. Bastante armada. Olha a quantidade que nós temos de armada aqui, também na parte de cima. Já com espaço aqui para você estar colocando aqui o seu micro-onda. Olha, pessoal. Olha só, quando eu falo que realmente é uma cozinha grande, você percebe que temos muito espaço aqui para você estar circulando. Lá de cá também tem mais um móvel aqui, olha. E a vista ficou super bacana para a Taguatinha. Saindo aqui da cozinha, lembrando que todas as paredes aqui são revestidas. Saindo da cozinha, já passando aqui pela sala novamente, olha só. Agora a gente vai acessar aqui o banheiro social do apartamento. Olha só o tamanho desse banheiro. Então, todo revestido até o teto. Ficou super clarinho. Já conta com uma bancada também em mármore. Já conta com armário, com box. Do lado de cá, pessoal, voltando para cá, nós temos o primeiro quarto. Olha que quarto, né? O quarto de uma princesa. Você percebe que os acabamentos aqui, as decorações, tem bastante coisas rosas aqui. Ficou super show. E olha só, esse papel de parede e de como ficou super bacana. Temos a vista aqui também para a Taguatinha. E olha, é um quarto. Espaçou, você pode colocar aqui uma boa cama de solteiro. Já tem esse roupeiro aqui, pessoal. Mais espaço aqui. Olha, então você tem um bom espaço aqui nesse primeiro quarto. Saindo desse primeiro quarto, nós vamos já acessar diretamente a suíte. Olha, todos os acabamentos aqui, madeira, porta e madeira. Como ficou bacana o acabamento aqui, os detalhes desse apartamento. Pessoal, já aqui dentro da suíte, é uma suíte também bem espaçosa. Você percebe que nós temos aqui uma cama grande de casal. E olha, todos esses móveis que você está vendo aqui, vai ficar menos esse painel aqui da TV. Então, você percebe que ainda você tem um bom painel. Você pode já estar prontinho essa parede para estar instalando aqui a sua TV. Tem um papel de parede aqui também que ficou muito bacana. É uma cama grande, como eu já citei. Um armário bem grande também, pessoal. Olha só que ele está em formato de hélio. Então, é um ambiente aqui bem espaçoso. E você também tem uma boa vista aqui para a região também de Itaguatinho. E olha só, agora a gente vai sair daqui. A gente vai conhecer o banheiro desse quarto suíte. Pessoal, é um bom banheiro. Já com uma pedra também aqui em mármore. Toda branquinha com os detalhes aqui mais escuros. Parede também toda revestida. Do lado de cá, você percebe na área molhada que já conta com box. Então, pessoal, olha só. O residencial Top Life oferece aqui uma área de lazer completíssima. São bastante piscina, playground. Você tem aqui também churrasqueira. Você tem espaço gourmet. Você precisa vir conhecer esse apartamento. Então, se você está buscando aí um bom apartamento, já todo prontinho, bem conservado. Olha só. Esse piso aqui no formato de madeira. A cozinha já toda no piso porcelanado, acetinado. O apartamento está prontinho para você chegar e morar. Estar disponível hoje no valor de R$ 290 mil. É um apartamento quitado, escriturado e aceita financiamento. Então, se você está buscando um apartamento bem localizado, nós estamos aqui atrás da Feira dos Goianos. Então, a localização aqui é bem privilegiada mesmo. Pega o seu contato, seu telefone, já faz contato aí com a nossa equipe e venha conhecer. Vou te mostrar cada detalhe desse apartamento. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu curtir. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí. E eu te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Imóveis. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus